em um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente aqui que o objetivo maior do programa é atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Temos sempre conosco aqui um psicólogo ou um psiquiatra para ouvir você, para conversar, não para fazer terapia ou fazer qualquer tipo de diagnóstico, mas para conversar, para ouvir você. E para tanto, você pode nos contactar pelo telefone fixo 3386-1400 3386-1400 e o nosso aplicativo do WhatsApp 984867633 Lembrando que o nosso DDD é 21, estamos na cidade do Rio de Janeiro. Para você que está fora do país, o DDI do Brasil é 55. Então, de onde você estiver, use o 55, o 21 do Rio e os nossos números. 3386-1400 e 984-867633. Além de estarmos em todas as redes sociais. Você pode participar conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter, qualquer rede social, nós estamos lá. Então, venha participar conosco. Para quem está no aplicativo do Facebook, já nos viu. Temos aqui a nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Seira Oliveira. Eu anunciei de manhã também, né? Que estive aqui no Mulher Brasileira. Anunciei, anunciei também no Facebook, no Instagram. Andei espalhando pelo mundo afora de que a Seira estaria conosco aqui hoje à tarde. Para conversarmos um pouco sobre gratidão. É sempre muito importante agradecermos. E Paulo chega a nos recomendar que agradeçamos por tudo. Portanto, até ou principalmente pelas dificuldades, pelas dores, pelas doenças, devemos agradecer. E hoje, por coincidência, é o Thanksgiving, ou o dia de ação de graças, que é lá nos Estados Unidos, mas que nós importamos muitas coisas. E essa é uma coisa boa que nós importamos, né? Pelo menos, o dar graças, o agradecer é sempre muito bom. Mas quem vai falar sobre isso não sou eu. É a Seira, que vai conversar um pouco conosco sobre agradecer. Seira, a Joana chegou a escrever um livro chamado Psicologia da Gratidão. Como é que funciona a gratidão, digamos assim, dentro da psicologia? Trazendo isso para um ponto de saúde mental. Como é que isso pode nos ajudar emocionalmente, mentalmente, esse agradecimento? Bem, boa tarde. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Aproveitando o tema, quer dizer, é com muita gratidão que eu estou aqui. Feliz sexta-feira. Todo mundo brinca que sexta-feira é o dia da felicidade sem motivo. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem muitos e inúmeros motivos para ser feliz. Aproveitando também o azul, o novembro azul, a gente diz que quem ama cuida. Todo mundo deve se cuidar. Então se ame, se cuide, cuide de quem você ama. Normalmente a prevenção ajuda se não for realmente a solução. Então, quanto antes você descobre um problema, melhor chance você tem de vencê-lo. E de não ser tão doloroso assim. Mas falando sobre gratidão, como você disse, quando a gente fala do dia de ação de graças, é justamente esse sentimento de gratidão. E eles fazem isso, a gente ainda não tem muito esse hábito. Algumas religiões aqui têm. Mas é você ser grato, realmente grato a Deus por tudo que aconteceu durante o ano. Qual a diferença de gratidão para obrigado? Você normalmente diz obrigado para uma pessoa quando ela faz alguma coisa em seu benefício. O que você precisa, o que você pede, você agradece. Mesmo que por um momento você fique ligado àquela pessoa. Não é uma dívida, mas reconhecendo que ela te ajudou. A gratidão vai muito além disso. A gratidão é o estado de espírito. A gratidão é você se sentir bem, independente de qualquer coisa. Você citou a Joana. A gratidão é como se fosse uma luz que ilumina tudo. E se você consegue desenvolver isso, não se assuste para quem ainda não faz, porque isso é possível. Todos nós estamos em um caminho de evolução, de aprendizado, juntos. E a gente pode se ajudar, a gente pode tentar e a gente com certeza vai conseguir. Então, ela mesmo fala, é difícil, mas é possível. E uma coisa gostosa que ela fala também é que é desafiador. Então, é um desafio. E eu espero que todos, pois é, aceitem o desafio. Que a gente termine esse programa com alguns exercícios para desenvolver a questão da gratidão. Por que você perguntou, qual a diferença que faz você ser grato? Independente da religião, se você acredita em alguma coisa, em algo, não importa o nome que você dê, você consegue desenvolver essa gratidão com mais facilidade. Em algo que transcenda, né? Exatamente. Que não seja material, que não seja humano. Em algo transcendente. Pois é, por mais que a gente peça alguma coisa a Deus, e agradeça por aquilo, a gente tem muito mais a agradecer. Até no livro dos Espíritos, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, eles falam sobre essa questão. Quanto mais você agradece, mais os Espíritos de Luz se harmonizam com você. É uma questão de sintonia, de vibração. Se você tem esse hábito, a gente, que é Espírita, acredita na questão da vibração, eu acredito que a maioria das pessoas já reconheçam o poder do pensamento, e quando você pensa alguma coisa, quando você se concentra naquilo, você atrai, né? Tudo que for assim, similar àquela vibração, ou similar àquele pensamento, você atrai. Eu já citei em outras oportunidades, uma frase que eu gosto muito do Henry Ford, que ele fala assim, se você acredita que você está certo, ou se você acredita que você consegue, desculpe, ou se você acredita que você não consegue, de qualquer forma você está certo. Porque tudo é a mente. E a gente consegue exercitar a nossa mente, a gente consegue se desenvolver, ao ponto de você focar na luz, ao invés da escuridão. Por que a gente tem o hábito de reclamar tão grande? Por que a gente reclama? A gente reclama do calor demais, a gente reclama do frio, a gente reclama se faz sol, a gente reclama se faz chuva. Quer dizer, a gente precisa parar com isso. É um hábito que, sem a gente perceber, se torna rotineiro, se torna cotidiano, mas que só faz mal. É um mau hábito, né? Com certeza. É um mau hábito, a Jana também fala, né? Reclamar não tem servente alguma, né? Então, se a gente tentar mudar essa forma de ver o mundo por uma forma melhor, se a gente mudar a atenção, tirar da escuridão e passar para a luz, tudo se torna melhor. O Vaderi estava aqui falando sobre a questão que a gente deve agradecer até os momentos difíceis, né? Até as provações, até as dores, com certeza. Se você acredita em Deus, você sabe o quão justo ele é. Se você comunga da mesma religião que a gente, da mesma fé, você sabe que nada é à toa. Poxa, mas a pessoa não fez nada para merecer isso. Nessa vida. Então, alguma razão há para que você esteja passando por aquilo. Não é à toa, não é por um acaso, não é questão de sorte ou falta de sorte. É necessário. Seja para resgate, seja para desenvolvimento, seja para aprendizado, é necessário. E você ser grato a isso torna as coisas mais amenas. Até a carga torna mais leve. É como a gente fala, né? Quando você aprende uma lição, você passa para a próxima. Até você aprender, até você aceitar, você fica martelando, martelando. É como se você insistisse em sofrer. E é uma coisa muito engraçada, porque às vezes a gente... A fase que nós estamos espiritualmente, em termos de desenvolvimento, a gente tem uma facilidade muito grande de olhar para fora. Então, a gente observa o outro, a gente critica o outro, a gente tem solução para o problema do outro. Uma dificuldade enorme com as nossas questões. Se conhecer, se resolver, né? Então, você olha para o outro, seja uma criança ou um adulto, e fala, puxa, não aprendeu? Só em eu falar, ele precisou botar o dedinho lá para levar o choque? A gente faz a mesma coisa, sabe? Quantas e quantas vezes a gente vê alguém, a gente fica sabendo de alguém que passou por determinada situação, e você faz. A gente falou de maledicência, né? Então, quer dizer, você cai nesses pecados, como a questão de reclamar. Então, quer dizer, se você tem um pensamento ruim, e vai reclamar, fecha a boca. Como diz o ditado popular, né? Se você não tem nada bom para acrescentar, cale-se, o silêncio é a melhor coisa, né? Tenta trabalhar esse pensamento, e tenta procurar ver o outro lado. Como já falamos também, tudo na vida tem dois lados. Tudo. Você tem que aprender, se exercitar, se esforçar, por mais difícil que seja, a ver o lado bom das coisas. Se você está passando numa situação difícil, né? E você consegue sonhar, imaginar, que você poderia não estar passando por aquilo, ou estar passando por uma situação melhor, não se esqueça que existe outro lado. Você poderia estar numa situação muito pior, muito mais grave, muito mais séria, sofrendo muito mais. Então, agradeça o que você está passando nesse momento. Agradeça e confie. A oração que Jesus nos ensinou, quando você faz, e quando você ora o Pai Nosso, você fala que seja feita a sua vontade. a sua é de Deus, não é a nossa. É a vontade dele, né? Com certeza. E a gente tem que confiar. E o que quer que ele faça, Deus é justo, sim. Mas ele é boníssimo também. E ele faz para o seu bem, para o seu melhoramento, para o seu desenvolvimento. E tudo que é feito, como a gente falando de gratidão, não é da boca para fora. A gratidão tem que ser de coração, tem que ser sentida. Então, eu sou grato. A gente falando de um dos exercícios da gratidão, ao acordar de manhã cedo, agradeça. Agradeça de coração. Entendeu? Você pode fazer esse exercício, entendeu? De você pensar em três coisas, apenas três, e agradecer. Qualquer que seja, agradece de coração, agradece realmente. Às vezes, se a gente não se dá conta, quantas bênçãos, quantas coisas boas acontecem na nossa vida. A gente confunde e brinca, a gente também falou sobre a questão de criança, bênção, missão. E tudo na nossa vida, às vezes, uma pessoa pode ser uma bênção, pode ser uma missão, pode ser uma carga, o pessoal até brinca de karma, mas ela vai ser uma missão, vai ser uma bênção, independente do que seja, se você ver assim, se você acreditar que é. Benção, não é só alguma coisa que lhe dá alegria, alegria, bênção, é uma coisa que te ajuda a se tornar melhor, que te ajuda a evoluir. Então, agradeça de coração a sua bênção. Eu estava comentando agora há pouco com o Valdemir, existem coisas... A gente está sentando aqui, antes de começar o programa, a gente senta aqui e fica trocando um monte de informações aqui, antes de começar o programa. Existem, assim, algumas coisas que a gente não percebe, porque a gente sempre tem, né? E a gente, como a gente falou, não faça igual a criança, ou algumas pessoas que só aprendem sofrendo na pele, né? A gente tem coisas que a gente deveria agradecer sempre, e que alguns irmãos não têm. Então, você acordar, você abrir os olhos, você enxergar, você ver as cores, você poder ver uma paisagem, né? Você ver um beija-flor, uma flor, o sol, o mar, e assim vai. Você ouvir, né? Seja uma música, uma sinfonia, a voz de quem você gosta, né? Conseguir entender, você conseguir tocar, abraçar, sabe? Então, quer dizer, são inúmeras coisas, que às vezes você vê uma pessoa que não tem, às vezes, nenhum dos membros, né? E sorrir e é feliz. E outras pessoas, como a Sheila falou no programa, né? Anterior, que um paciente dela se surpreendeu quando ela sugeriu, se dê bom dia, sorria pra você no espelho, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, quem ama cuida, se ame, se cuide. Quando você amanhece de bem com a vida, quando você sorri, tudo fica melhor. Tudo muda, tudo melhora, porque a sua vibração é essa. Você não pode querer trabalhar, ou esperar que o externo seja uma pessoa, um acontecimento, qualquer coisa, modifique o que tem dentro de você. É ao contrário, é você pra fora. Se você estiver bem, tudo à sua volta melhora. Tudo é visto de uma outra forma. Você acha que essa é a nossa grande dificuldade, pelo que eu percebo, é a nossa grande dificuldade, é olhar pra dentro. É verdade. Porque eu sou sempre olhando pra fora, estou sempre na dependência, de que o outro faça alguma coisa. Então, a minha mulher tem que fazer alguma coisa, meu marido tem que fazer alguma coisa, meu filho tem que fazer alguma coisa, sempre para me satisfazer. Sempre me colocando como o centro das atenções, o centro de tudo. E aquela coisa que a Sheila disse, de olhar no espelho, você olhar no espelho, quer dizer, bom dia pra mim mesmo, né? Dar um bom dia pra você, e se perguntar o que que eu posso fazer hoje, pro meu dia estar bem. Mas não é o que a minha mulher pode fazer. Exatamente. Ela vai fazer pra ela. Mas o que que eu posso fazer, para que o meu dia seja bom. E aqui eu estou com uma... Eu abri aqui a carta de Paulo, aos tessalonicenses, e tem alguns... No capítulo 5, da primeira carta de Paulo, no capítulo 5. Ele fala, regozijaivos sempre. É fundamental. É fundamental. Eu preciso estar em regozijo sempre. Orai sem cessar. Aqui é a partir do capítulo 16, do versículo 16. Orai sem cessar. E o capítulo... O versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Então, é esse regozijo constante, como lembrou a Seira, pelo sol, pelo mar, mas também pela enxaqueca, pela cólica menstrual, pelo problema que você está passando. Quanto mais grato você é, menor é a dor. Menor é a dor. Menor é o problema. E tudo passa mais fácil. Como a gente estava falando no início, tudo é questão de opção. E a opção sua. A opção sua é a escolha. Você pode reclamar ou agradecer. É a opção sua diante de qualquer coisa que aconteça na sua vida. Como esse copo. É para você ser sincero com você mesmo. Você não precisa responder. Quer dizer, ele está meio cheio ou meio vazio? O que você acha? Então, quer dizer, algumas pessoas vão dizer que ele está meio vazio. A gente precisa aprender a observar e achar que ele está meio cheio. É o mesmo copo. A quantidade da água é a mesma. O que diferencia é a forma como você enxerga. Quando a gente fala assim, ser grato, e você falou até sobre os problemas, é ser grato por tudo, até sobre as inspirações. A gente sabe, algumas pessoas chamam de anjo da guarda, anjo guardião, mentor espiritual. Nós temos sempre alguém do nosso lado. Quer dizer, que nos intui ser grato por cada... O Espírito Santo, como dizem os irmãos evangélicos, né? Pois é, mas ser grato por cada inspiração que você tem na sua vida. Por cada ajuda que às vezes você nem nota. Aquele irmãozinho está ali te ajudando. Agradeça. Agradeça tudo de bom que acontece na sua vida. E coisas boas acontecem quanto mais grato você for. Isso é uma questão de fé. Às vezes as pessoas se preocupam muito o que eu dou para alguém que já tem tudo, né? E aí você faz um paralelo com outra observação. Como é que você agrada os pais? Quando você trata bem os filhos. Então, como a gente... Alguém brincou, né? Que ao ser grato você tem que botar a mão na massa. Você agradece mesmo de coração de todo, com todo o seu sentimento a Deus. Orar é uma coisa muito importante. Agradecer é uma coisa muito importante. mas como colocar a mão na massa, né? Como tornar isso uma coisa prática? Fazendo ao seu irmão, né? Então, faça o bem ao seu irmão. É uma forma de gratidão, né? É fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você, né? Tem um vídeo que o pessoal estava passando pelo WhatsApp. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Se colocar no YouTube vão aparecer alguns, né? Inclusive diferentes, né? Com tempos diferentes. mas esse que eu vou mencionar agora todos tem, assim, a mensagem do retorno, né? Da prática do bem. Mas esse que eu vou mencionar é um que começa pequenininho, curtinho, animação com um moço de mãozinha, assim, dentro do bolso. As duas mãozinhas dentro do bolso da calça, né? E ele caminhando com uma roupa escura e caminhando todo sério. E ele passa. Tá uma menininha que acabou de perder um balãozinho que voa. E ele com a mãozinha no bolso. Aí daqui a pouco ele passa pra outra pessoa que deixou o carrinho de compra cair. E ele com a mãozinha no bolso. Então, quer dizer, ele é incapaz de tirar a mão do bolso pra fazer algo por alguém. E quando ele para no sinal vermelho esperando pra atravessar, uma senhora chega e pá! No braço dele. Ele leva aquele susto porque ele foi tocado. Aí ele olha e tá aquela senhora assim, assim, engachadinha, né? Ali do lado. Aí tá bom. Ele vai atravessar a rua. Mas, sabe assim, não liga. A pessoa tá ali grudada nele e ele começa a atravessar a rua e a pessoa devagarzinho. E a pessoa devagarzinho. Quando ele acaba de ultrapassar um ônibus que ele ainda tá não chegou nem no meio da rua, vem um carro que vem mostrando desde longe costurando, correndo, né? E quando ele vai chegar assim perto, ele leva um susto. Quando ele leva um susto que ele se apavora com aquele carro perto, ele tira a mão do bolso e faz assim pra parar. E o carro freia. Ele acaba de atravessar e a senhorinha agradece a ele. Ele em casa, ele começa a perceber, entendeu? Que a mão dele, apenas a mão dele, fora do bolso, pode fazer uma diferença enorme pras outras pessoas. E aí ele passa o que ele não fazia antes, a com a mão, segura a porta do elevador pra alguém entrar. Pega o balão, entrega, se inscreve como voluntário, bota uma lista de voluntário, segura o carrinho. E assim, ele se transforma, né? Ele passa a ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais iluminada, as cores das roupas mudam, ele começa a fazer outras coisas pelas pessoas, como doar sangue, como catar lixo na praia. Então, quer dizer, o fazer o bem aos outros é uma forma de você ser grato. E ser grato é fundamental. Inclusive, estou falando muito, mas eu prometo que vou terminar. Eu estava comentando, né, na casa onde eu frequento, existe um trabalho com morador de rua. Se você ver a alegria, a alegria que é uma pessoa esperar uma semana pra tomar um banho, um banho que você toma todo dia, que você toma quantas vezes você quiser, é uma coisa fantástica. Sabe, você vê a alegria do outro com alguma coisa. Quer dizer, é uma coisa de você ser grato, né, de você exercitar a gratidão dentro de você, de você transbordar essa gratidão, né, isso é uma coisa, quando você transborda a gratidão, isso te faz bem e muito bem. Eu vou citar, nem respiro, né, por causa do tempo. Tem uma, uma passagem, né, que as pessoas conhecem, né, e comentam muito, quando o Chico tá muito apressado, tá atrasado e tá andando e uma senhora chama e ele finge que não escuta porque senão ele vai se atrasar mais e ele continua andando e Emmanuel fala assim, Chico para, Chico para, Chico para e o Chico parou e foi falar com ela. Ela tava com uma dúvida numa receita, tirou a dúvida e ele foi embora e correndo pra recuperar o tempo perdido. E Emmanuel fala assim, Chico para e olha pra trás. E Chico danado a ver, porque ele já tinha parado, já tinha atendido, tava atrasado, mas mesmo assim ele escuta, para e olha pra trás. E ele vê, assim, um monte de luzes coloridas dela em direção a ele. Grata por ele ter parado e ter dado atenção. Então, eu tô mencionando essa parte, né, o Emmanuel até diz, imagina se você não tivesse parado, o que que ela estaria emitindo pra você. Mas na realidade, o que eu queria, assim, ressaltar, é que ela, ao sentir gratidão, tudo aquilo que ela tava emanando pra ele, vibrando pra ele, nasceu dentro dela. A primeira pessoa beneficiada foi ela, né, então quando você se sente grato por alguma coisa, você é a primeira pessoa a ser beneficiada com aquilo. com toda certeza. Fechamos então aqui o primeiro bloco, a gente volta em alguns minutos, um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Olá pessoal, eu sou Carlinhos Conceição, vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem, Neste CD estou cantando o consolador prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade, A caridade como expressão máxima do amor, o livro dos Espíritos numa canção imédita, Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535 Conheça a revista Cultura Espírita, a cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento, e uma página especial em português, em Esperanto, Cultura Espírita, grande circulação no Brasil, e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Dia 25 de novembro tem Enad, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Mas por que eu faria essa prova, hein? Porque só assim você pode colar grau. E porque seu curso vai ser corretamente avaliado. Isso é bom pra você. E bom pro país. Já que vamos saber o que precisa melhorar na educação. Responda ao questionário do estudante até 21 de novembro em enad.inep.gov.br ou no aplicativo do Enad. Ministério da Educação. Governo Federal. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Programa Ouvindo você. Programa Ouvindo você. Apresentação, Valdenir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo você. e a nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Seira Oliveira, que conversou um pouco conosco aqui sobre gratidão. E, falar em gratidão, eu quero, preciso ser grato a todos os nossos amigos aqui do Facebook, e são muitos participando conosco. Agradeço do fundo do coração aqui a cada um de vocês, pela participação, pelo compartilhamento, pelo convite aos amigos para participar aí conosco. Muito obrigado por tudo. A Neide Guimarães e a Rosângela Barros, que estão assistindo lá. Não sei de qual bairro, mas obrigado pela participação. A Kiel Medeiros também participando. Cristiane Veiga. Sandra Sampaio. Este lá de Belfor Roxo, não é, Sandra? Acho que eu já ouvi, esse é o seu bairro em algum lugar aqui. Cristiane Veiga, boa tarde. Márcio Costa Mesquita também, excelente livro da Joana, o Psicologia da Gratidão. Muito bom, Márcio, realmente um livro muito bom. Isolina Povil, participando também. Roger Dutra. Dutra, Dutra aqui duas vezes. Cíntia Carucci, lá de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, toda tarde conosco, toda semana aqui conosco. Obrigado. A Neide nos desejando aqui um bom programa. Obrigado, Neide, pela sua participação. Lucimar Fortado, ouvindo a Cíntia, ouvindo com muita gratidão. A Cíntia Garucci, ouvindo com muita gratidão. Como disse lá de Ribeirão Preto, Leonora Aranda, que faz aqui o Somos Todos Iguais, às três horas da tarde. Ela faz aqui o Somos Todos Iguais, a Leonora Aranda. Obrigado, Leonora. Ouça, Leonora, aqui, às 15 horas. Ela vai estar aqui. A Verônica Monteiro também. Só em abrir os olhos já é uma dádiva. Agradeço todos os dias a Deus ir ter mais um dia de vida. É isso, Verônica. Só em abrir os olhos já é motivo de agradecimento. A Yusa Rodrigues, também participando. Cris Cascardo, lá de Bangu. Janete Nery, amo esse programa. Janete Nery, aonde está aqui, Janete? A coisa corre tão rápido aqui do computador que eu nem vejo. Amo esse programa, que tanto me ajuda. Realmente, necessitamos muito, mas muito de dar graças. E aprendemos a chegar um dia a esse nível de agradecer sempre. Neymar Teixeira, também Neymar Teixeira Cardoso. É Neymar ou Neymar? Neymar Teixeira Cardoso, obrigado. Marianela, lá de Buenos Aires. Obrigado, Marianela. Gesilda Almeida, também participando conosco. A Mônica Fernandes Pires. Agradeço todos os dias a Deus por estar neste planeta. Para ter a oportunidade de evolução. É isso aí, Mônica. Marianela, falamos nela. Jorge Luiz do Carmo, sempre participando aqui conosco. As pessoas ficam reclamando da chuva, sem saber que ela é fundamental para a nossa existência. Muita ingratidão por esta dádiva que nós recebemos. E quando reclamamos, estamos sendo ingratos. Realmente. Lucimar Furtado, também. Cada dia vejo mais e melhor em mim. Esta rádio é um aprendizado constante. Em cada programação, ela agradece a Deus pela rádio. Eu também agradeço, Lucimar, pela oportunidade de estar aqui trabalhando. Eu agradeço. Bete Glória, também participando. Roseli Rodrigues, Luciana Rodrigues. Ana Paula Calassara, lá do Panamá. Não é, Ana Paula? Você que mora lá no Panamá. Linda, lindo programa. Obrigado. Mas quem aqui participando? Cristiane, falamos. A Mônica participando aqui conosco também. Caio Ferreira, também participando aqui conosco. Obrigado, Caio. A Gesilda Almeida, escolheu o contentamento e a gratidão por todos os dias. Obrigado, Rosilda. Rosilda, não, Gesilda. Mais quem aqui? Bete Glicéria. Núbia Nunes. Obrigado, Núbia. Cirlei Santos. Júlia Lima, Areias. Mais quem aqui? Centro Espírita, Joaquim Murtinho. Mônica Fernandes, participando. A Jussara Amarante. Norma de Almeida. Mais quem? Núbia, já falamos. Cristiane Teixeira. Enfim, muita gente participando conosco aqui. Vamos começar a conversar com os nossos ouvintes. Que nos escreveram hoje pelo Facebook. Nos ligaram pelo Facebook. Mandar um abraço lá para a Mãinha da Ribeira. Que manda um abraço aqui para mim e para a Seira. A nossa Mãinha lá da Ribeira. Um abraço, Mãinha, para você também. Grande abraço. Obrigado. E a Márcia de Alaria começa aqui fazendo perguntas. Seira. Ela disse, eu tenho muita gratidão. Reconheço tudo o que fizeram por mim. Só que essas pessoas que fizeram por mim jogam sempre na minha cara. sempre estão me lembrando por cuidar demais, por cuidar demais da minha família. Estão sempre me chamando de abusada, intrometida, etc. Como devo agir com essas pessoas que são da minha família? Obrigado por sempre me ajudarem. A Márcia Ladi Olaria. Márcia, como a gente disse, muitas provações não são fáceis. Mas são possíveis da gente amenizar a dor. E às vezes até abreviar o tempo que a gente passa por ela. Quando a gente aceita, a gente agradece pelo que está passando. Porque não é à toa. Você disse que você é grata por tudo que fizeram por você. Então, quer dizer, essa gratidão, ela deve ser tão cultivada, tão forte, né? Tão envolvente, que ela não apenas encha o seu coração, mas transborde dele. Se elas estão cobrando, são elas que estão cobrando, né? Elas têm que trabalhar isso, elas têm uma necessidade disso. Você tem que trabalhar o porquê isso te incomoda, né? O porquê isso te causa tão mal. Se você é grata, você segue a sua vida, né? Você cultiva o amor por essas pessoas, você cultiva a gratidão por essas pessoas, né? Se elas jogam que você é abusada, é abusada por quê, né? Pensa, quer dizer, isso é o quê? Tem sentido, não tem sentido? Se não tem sentido, você passa, não pode te incomodar. A gente só recebe algo que a pessoa te oferece se você aceita. É como um presente, se você não pega, continua sendo dela, né? Então, você tem que pensar o porquê que você está aceitindo isso, porquê essa revolta, porquê essa indignação, né? E o porquê desse feedback. Em que momento eles estão achando que você está sendo abusada? Você falou que foi ajudada e é grata. Quer dizer, você continua buscando ajuda, né? O que está acontecendo de ruído para eles estarem achando isso e você não, né? Pensa, faz sua oração, faz sua prece, mas não deixa, né? Continuar a crescer esse sentimento ruim, né? Você falou que são parentes seus, né? Então, tem que tomar muito cuidado porque nós não estamos juntos por acaso. Existe uma razão para isso ser e é uma oportunidade de melhorar as relações, né? De conseguir conviver de uma forma afetuosa. Perfeito. Tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem de áudio. 8780, final 8780. As mensagens de áudio não tenho como abrir aqui no estúdio. Eu peço a você, meu amigo ou minha amiga, que mande a mensagem de texto. Para todas as pessoas que mandam mensagem, mandem mensagem de texto, porque é de áudio não temos como. Dá interferência aqui no estúdio e eu não tenho como ouvir aqui e responder. Então, eu agradeço a participação, mas fico devendo a resposta. Para o nosso amigo aqui do final 8780. E a nossa amiga Aparecida, diz aqui, sei lá, estou ouvindo o tema de hoje, mas não tenho nada a agradecer. Meu esposo terminou o nosso casamento em setembro. Desde então estou um trapo, um farrapo humano. Emagreci 9 quilos. E ultimamente só tenho pensado em acabar com esse sofrimento. Todos os dias penso em uma razão, em um motivo, para não fazer isso. Minha alma dói. Minha filha está tentando ao máximo me ajudar, mas vejo que ela já está enfraquecendo. E aí me sinto pior ainda. Preciso de oração? Por favor, me ajudem. E aí ela conclui a mensagem dizendo, esse casamento eu vivi, eu vivi a vida dele. Deixei amigos, abri mão de coisas que não concordava, tudo para tentar viver bem. E assim foi por 4 anos. E não deu certo. O que você pode dizer para a nossa amiga Aparecida, que está inclusive pensando em tentar acabar com o sofrimento? Aparecida. Minha querida irmã, às vezes nós sofremos acontecimentos que dependem da nossa vontade. E a gente se sente como se tivesse tirado o chão. Quando você fala que viveu a vida dele, quer dizer, você mesmo está dizendo, foi passado. Por maior que seja a dor, por maior que seja a sensação de ingratidão, ou de traição, ou de abandono, você precisa trabalhar esses sentimentos negativos. Quando você fala assim, eu não tenho motivo nenhum para agradecer. Mas você trabalha uma a cada dia, para não lutar contra a própria vida, para não fazer nada que você venha a se arrepender depois. Então, esse encontrar uma razão a cada dia, você pode encontrar muito mais do que uma razão. A sua própria filha pode ser uma. Estar viva, apesar de não ter mais o casamento como você conhecia, a gente entende que com o cotidiano, com a rotina, passa a ser um porto seguro. E de uma hora para a outra, tudo muda. E não foi você que quis, não foi você que pediu, e você tem que aceitar, porque é uma decisão do outro. E por mais duro que seja, o outro tem o direito de decidir a própria vida. Ele tem o direito de escolher ficar ou não. Como você tem o direito de escolher virar a página. escolher novas atividades, novos interesses, novas coisas na vida. Quando você fala assim, eu preciso de oração, vamos orar sim. Procure ajuda, procure ajuda especializada, procure ajuda no lugar que você frequente, independente da religião que seja. Vá, vá, conviva. Conviver com pessoas faz muito bem. Começar a descobrir novos interesses, que antes você não tinha tempo. Olha a grande oportunidade que você tem. Você pode agora focar aos seus interesses. De repente, buscar os amigos que há muito você não vê. Ou criar novos, novos laços, descobrir novas pessoas, novos interesses e novas atividades. Mas você merece ser feliz. E a sua felicidade independe do seu ex-marido ou de qualquer outra pessoa. A sua felicidade depende do seu querer. De você trabalhar essa vontade contra a não vontade. Lembra que a gente falou no início? O copo está meio cheio, meio vazio. A gente tem o hábito de reclamar em vez de agradecer. Então, é a gente mudar o foco. A gente sair da escuridão e focar na luz. Olhar para fora e ver o que há de mais bonito na vida e no mundo. e ser grato por isso. Se você acha que em algum momento a sua filha está fraquejando e isso lhe dói porque você é boa, procure a ajuda de outras pessoas. Você precisa colocar para fora todo esse sentimento que você está tendo. A gente falou e você deve conhecer, né? Algumas vezes aqui na rádio o trabalho do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele funciona 24 horas por dia. Ninguém vai te julgar nem condenar. Vão estar ali para te dar toda a atenção e carinho que você merece. A qualquer hora do dia você liga gratuitamente de celular, de telefone fixo para 188. Ligue e coloque toda essa armadura para fora. Fale tudo o que passar pela sua cabeça. Sem assim bloqueio, sem crítica, sem nada. É como se você, quando você come uma coisa ruim, te faz tão mal que enquanto você não vomita, aquilo não melhora. Então, vomite todos esses pensamentos, todos esses sentimentos. Ligue quantas vezes você quiser, sempre que você precisar. Chore, bote para fora, mas tente virar a página. Isso depende muito mais de você do que as pessoas que te amam. Procure focar na luz. Frequente lugares bons. Procure pessoas que são altruístas, positivas, otimistas, entendeu? Você precisa mudar o foco, procurar alegria. O Patrícia, o Patrícia não, é a Aparecida. Porque tem uma Patrícia aqui da Tijuca, mandando mensagem para você. Vire a página, irmã querida. Existe uma vida maravilhosa te esperando. Foque na luz. Ela está repetindo aqui as palavras da Seira. E, Aparecida, você disse que não tem nada para agradecer. Eu diria que tem. Você hoje pode viver a sua vida. Coisa que você não fez. Você disse que viveu a vida dele. Deixou de viver a sua vida. meu Deus, não há nada pior do que você não poder viver a sua própria vida. E hoje você tem essa oportunidade, você tem essa liberdade. A Seira diz, seja feliz, mesmo sem o seu marido. E eu digo, seja feliz, apesar do seu marido. Exatamente. Mesmo apesar dele. Seja feliz, porque você merece. Então, não se prenda a alguém que quis ir embora. É o que a gente falou no início, de dentro para fora. Quem ama, liberta, Aparecida. E ame-se. Para começar, ame-se. E aí você se liberta e pode viver a sua vida. Tá bom, Aparecida? Um grande abraço para você. A gente fica aqui torcendo muito para você. Com certeza. Com certeza. E a Fátima, lá de Porto Real, lá no sul do estado. Comecei a acompanhar os programas espíritas quando passei por um momento difícil. hoje, bem melhor, com a ajuda da Doutrina Espírita, agradeço até os momentos considerados ruins, pois tudo tem um propósito. Gratidão à vida, gratidão à rádio, gratidão à Doutrina Espírita, gratidão, gratidão, gratidão. É a palavra da Fátima, lá de Porto Real. Obrigado, Fátima. Um abraço para vocês. E a Márcia, lá da Muda, também manda um abraço aqui para a gente, manda um quadrinho aqui. Obrigado, Márcia. Um abraço para você também. A Isabel, lá de Jacarepaguá, também mandou mensagem de áudio. Isabel, sinto muito, mas não tenho como ouvir a sua mensagem. E quando eu saio daqui, vem a Cláudia com o programa dela que usa o mesmo computador, o mesmo telefone. A gente tem que limpar tudo quando eu saio daqui. Então, se você botar uma mensagem de texto, eu imprimo. Mas se você botar uma mensagem de áudio, eu não tenho como aproveitar. tá bom? Peço mais uma vez aos nossos ouvintes que mandem mensagens de texto, não de áudio, por favor. Seira, a nossa amiga Deli, lá de São Gonçalo. Eu tenho 60 anos e o meu marido 95 anos. Está acamado e totalmente dependente de mim. Gostaria de uma palavra de vocês, pois sinto um pouco de revolta por não ter conseguido viver a minha vida. Fiquei triste até por não ir no evento da Rádio Rio de Janeiro, enfim, por não fazer muitas coisas. O que você pode dizer para Deli, de 60 anos, com marido de 95, acamado? Minha irmã, querida Deli, quando você, assim, cultiva um sentimento de revolta dentro de você, como a gente contou o caso, né, do Chico, a primeira pessoa prejudicada é você. Você está traindo coisas ruins para você, você está prejudicando a sua saúde, e isso não é bom, né? Como a gente falou, eu não sei se ela é da mesma fé, se você também é espírita, nada é à toa, né? Nada é por acaso, e mesmo que você não acredite que você precise passar por isso, se você, independente da religião, acredita em Deus, ele sabe o porquê de tudo, mesmo quando a gente não consegue entender, a gente não consegue alcançar. então, o acreditar, né, o agradecer a possibilidade de poder cuidar de alguém que eu acredito que tenha sido na sua vida muito importante, ou você não teria se casado com ele, né, é muito bom. De repente, no início do casamento foi ao contrário, ele cuidou de você. Você está tendo a oportunidade de cuidar de uma pessoa que você ama ou amou e que te amou, né, e que provavelmente te ama, ele depende disso. Seja feliz pelo poder estar praticando o amor, a caridade, a resignação. Quanto mais você trabalhar isso dentro de você, mais leve será, seja o fardo, seja a cruz, seja a experiência. Quanto mais você abrir o seu coração e ser grata, mais rápido passa, mais leve fica. Vai fazer bem para você e para ele. se você processar a mesma fé, procura fazer o evangelho no lar. Vai beneficiar você e vai beneficiar o seu marido. Se você for de qualquer outra religião, pegue uma Bíblia, né, a parte do Novo Testamento, abre. Você pode seguir no Novo Testamento ou abrir para receber a mensagem, né, daquele momento. Leia em voz alta, comente. Seu marido vai estar escutando também. Então, procure plantar flores. plante o que você quer colher no futuro. Você não sabe durante quanto tempo você vai ter a oportunidade de estar com ele. Tá certo? É só para fazer uma menção do nosso... Eu não sei se vocês se recordam, né, Jesus costumava falar se a nossa fé fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente poderia fazer tudo e mais coisas do que ele, né? Para você ver, a gente fala assim, bate no peito, né? Eu fazia isso. Eu tenho uma fé enorme. Você já viu um grãozinho de mostarda? Eu não sei se dá para ver. Aqui está um grãozinho de mostarda e aqui está um grãozinho de milho. Olha o tamanho do grãozinho de mostarda. Para quem só está escutando, pega um lápis e bate assim na folha o lápis. Vou tentar botar mais pertinho aqui para vocês verem. O pontinho que fica do lápis é exatamente o tamanho do grãozinho de mostarda. Então, quer dizer, ele é ínfimo, né? A gente precisa trabalhar essa fé. Acreditar. Acreditar. A gente consegue. Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Você não passa por uma aprovação que você não possa passar. Nada é peso ou é estorvo ou é negativo se você não considerar assim. Abre o coração. Exercite a gratidão. Aliás, eu queria só um tempinho antes para falar qual é o seu exercício. Tá bom? Você me avisa. lembrar a Deli que ela disse que não deixou de ir ao evento da Rádio Rio de Janeiro. Então, ela é espírita. Deli, nada está na nossa vida por acaso. Nada acontece na nossa casa, na nossa vida por acaso. Então, você não está com essa pessoa também por acaso. Com certeza, vocês têm uma história que precisam coroá-la com amor. Porque sem amor, Deli, não tem jeito. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Mesmo que eu doasse o meu corpo a ser queimado, sem amor, nada valeria. Então, Deli, aproveite a chance. Bote amor no seu coração e entenda. Eu estou resgatando ou estou passando por uma prova ou estou ajudando alguém. mas tudo que você fizer um daqueles pequeninos é Jesus que você estará fazendo. Então, imagina, estou ajudando Jesus. Jesus está deitado aí na sua casa, na sua cama e você está ajudando Jesus. Tá bom? E torna-se um peso muito grande quando você faz alguma coisa por obrigação, Com revolta, coisa que você tem que fazer bem feita. E essa aí, ele tem um minuto agora, um minuto e meio para passar um exercício. Pois é, o que acontece? Como a gente falou no início, você pode acordar de manhã cedo e agradecer. Tenta fazer isso, pelo menos por um mês. Acorda e agradece três coisas do fundo do seu coração. Agradeça de verdade. Se você quiser ir além, você pode, ao final do dia, agradecer também três coisas que aconteceram naquele dia. O ideal, no final do dia, é que você escreva. Escreva num papel, escreva num caderno. Num caderno é bom que você consegue acompanhar. Escreva as três coisas pelas quais você é grato que aconteceram naquele dia e depois escreva o porquê que você é grato por cada uma delas. Registre isso toda noite. Você vai ver como é que vai mudar. O Jorginho nos escreveu aqui também. Ele disse, concordo plenamente sobre a fé. Pedi a Deus e fui atendido. Ele estava trabalhando numa busca na Amazônia e através da fé ele conseguiu achar, imagina que ele trabalha aqui no resgate, salvamento, eles conseguiram achar um avião perdido lá na Amazônia enfim, pela fé que ele tem. Bom motivo para ser grato. Sim, mais um motivo para ser grato. A fé remove montanhas. Lembrando disso, para todos os nossos ouvintes e para nós mesmos. Lembrando aqui a vocês que eu, a Seira e nenhum de nós que está aqui tenha fé maior que um grão de mostarda não. Nossa fé está no tamanho de mostarda mesmo. Ou talvez aquele tamanho não, menor, né? Jesuíde menor. Então, menor que aquilo. Então, a gente precisa sim trabalhar e falamos para nós mesmos. Precisamos a cada dia nos reforçar nessa gratidão e nessa fé. Deixar de ser ingrato para ser grato. Focar na luz. E nessa toada eu quero agradecer mais uma vez aqui a Seira que vem dividir o espaço aqui conosco, seus conhecimentos. O Cláudio e o Caio ali na técnica também. Muito obrigado. A Sheilinha lá do outro lado. Obrigado pela sua ajuda. E você que está aí do outro lado. Muito obrigado por tudo e até o nosso próximo programa se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Ouvindo Você Ouvindo Você e o Ouvindo Você